Chegando aí de nova temporada aí, né, rapaziada, de férias E pra viajar você precisa, né, de mala Vamos ver hoje, rapaziada, quanto custa aí uma mala de viagem aqui nos Estados Unidos Vou levar vocês aqui pra dar uma olhadinha, quanto custa uma mala de viagem nos Estados Unidos Vou mostrar aqui tudo pra vocês, preço, marca e qualidade Isso mesmo, mas já vai dando seu like, se inscreva no canal Compartilha aí o vídeo aí e vambora Mala de viagem no Brasil é cara, hein Volta as aulas aí, ó, faz parte aí também Pra ir pra academia Praia Academia Volta as aulas Todos os gostos aí, ó Tá vendo todos os modelos, todas as marcas Pode ficar de fora também, né Faz parte aí da viagem Pra poder tá Complementando aí o style Olha o quanto é essa parada aí Sete dólares É isso aí, rapaziada Chegando aqui na área de mala Chegando aqui na área de mala aqui, né, rapaziada Aí, ó Já dá pra ter uma noção aí, ó Com cada uma linda Coisa boa Mala de viagem aí, ó Mala de viagem aí, ó Mas os preços são iguais É mais fácil comprar uma grande Não, essa tá mais Essa tá R$ 7,9 Calvin Klein Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó Essa lilás Azul R$ 39 Dólar Bonito, hein Horada de férias aí De viagem Bibi Todos os gostos Todas as cores Todas as marcas Aí, ó Bibi Tá vendo aí, ó É impressionante, rapaziada Chegou que você compra Se você compra uma mala dessa R$ 50,00 no Brasil De jeito maneiro Tá vendo aí, ó Calvin Klein aí Do modelo grande R$ 59 Dólares Você vai viajar Tem aí Todas as opções De mala Quanto que você tá pagando Na mala aí no Brasil Na sua cidade Tá R$ 50,00 também R$ 70,00 Não chega Passa de R$ 100,00 Passa de R$ 200,00 Passa de R$ 300,00 Gostaria de saber de vocês aí Essa tem no Brasil Gostaria de saber a sua opinião aí Quanto que tá a mala De viagem na cidade de vocês Eu creio que é uns R$ 400,00 A R$ 500,00 Essa da Nautica aí Lindona, ó 74 dólares Aqui a gente Mostra Mostra aí, né, rapaziada A realidade Na prática Tá vendo aí, ó Ao vivo pra vocês Se você tá pagando Cara aí na sua cidade Tá vendo Coisa boa, hein Material bom Tá vendo aí, rapaziada Todos os modelos Tá vendo aí, ó Vamos ver essa aí Da Tome R$ 59,00 Dólares O que que você compra Com R$ 59,00 aí no Brasil Você não compra uma mala dessa De jeito maneiro Ó Vou dar uma Vou meter uma viagem aí Aproveitar aí o preço Vou levar uma Vou ficando por aqui Espero que vocês gostou do vídeo Vejo vocês até o próximo vídeo aí Tchau, fui!